Bom pessoal, de manhã eu vou gravar nesse cenário aqui porque devido à falta da árvore lá, tá tendo problema com a luz. Bom, nesse vídeo eu queria falar sobre o absurdo do MEC escolher o livro História e Vida Integrada. Um livro claramente petista que fala mal do governo do Fernando Henrique e bem do Lula. Por exemplo, criticando as privatizações do Fernando Henrique, já criando lavagem cerebral nas nossas crianças, nos adolescentes. E o MEC simplesmente acha normal isso, julgou a obra imparcial. Esse livro, por exemplo, cita o escândalo do Mensalão, mas ao lado de vários dados positivos e ainda diz que o Lula inovou no jeito de governar. Ou seja, todo o aparato educacional a favor de um partido, de um governo petista. E para piorar, outro livro que agora elogia o modo de falar errado, violando a norma culta, usando, por exemplo, a frase Os livros ilustrados mais interessantes estão emprestados. Dando a entender que apenas a palavra os já dá a entender o plural. Olha o absurdo que chegamos. Além de fazer propaganda política, agora querem ensinar as crianças a falar errado. E tudo isso sob o aval de Fernando Haddad. Aquele ministro que foi um desastre no exame do Enem, que praticamente acabou com o Enem, que acabou com o Sisu. Enfim, paulatinamente está acabando e destruindo a educação no Brasil. E o pior de tudo é pensar que estão usando o nosso dinheiro para escolher livros de autores, companheiros, petistas. Tudo com o único objetivo de preparar novos eleitores do PT. Formar uma massa acéfala que acredita em tudo o que esse governo diz e tudo o que está nos livros pró-PT. Depois a Dilma diz que a educação está bem encaminhada. Obrigado. Obrigado.